Fala galera, bem-vindo ao Cine Dere, que o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é dia de mais um vídeo para vocês, mais dia de uma lista sensacional, dessa vez especial atriz. Mas antes de eu falar qual será a atriz, vamos para o de sempre. Deixa o like agora para não esquecer depois. Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, que é de segunda a sexta, sempre na parte da manhã. Se você também não me segue lá nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, arroba Cine Dere, que lá você saberá tudo sobre o cinema, série, artista e é claro, sobre o canal também. E a atriz escolhida de hoje, eu irei trazer para vocês os sete melhores filmes da atriz Jennifer Aniston. Sim, Jennifer Aniston, que cada vez que fica mais velha, mais bonita vai ficando. É uma atriz sensacional, eu irei trazer sete filmes com ela. E nessa lista também teremos uma participação especial. Teremos a participação do meu amigo Connery Castilho, do canal CineCone, sim. Ele irá indicar o último vídeo da lista aqui para vocês. É, se você ainda não conhece o canal dele, é um canal também sobre o cinema, muito legal e divertido. Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma conferida lá. Então, ele irá indicar aqui o sétimo filme dessa lista. Então, vamos para a vinheta, depois para o vídeo. E para começar essa lista sensacional, eu trago ele de 2011, Esposa de Mentirinha. Sim, galera, Esposa de Mentirinha tinha que estar aqui nessa lista. O filme é, como protagonista principal, o Adam Sander. Sim, mas a Jennifer Aniston está nesse filme. E vou falar para vocês, ela rouba todo o protagonismo para ela. Sim, ela consegue ter um protagonismo melhor do que o Adam Sander. E a história do filme é sensacional. É aquela famosa comédia, aquela comédia Sessão da Tarde, gostosa de assistir, ao qual o personagem do Adam Sander acaba se apaixonando por uma garota nova. E para conseguir ter algo com essa garota, ele usa aliança sempre para pegar as mulheres. Porque as mulheres gostam de homens com aliança, é isso que o filme lá mostra mais ou menos. Então, ele acaba vendo aliança e ela fala que não ia sair com ele porque ele é casado. Então, é quando ele tem o plano de fingir que está divorciando-se, sim. E que a ex-esposa dele é a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston tem dois filhos. Esses dois filhos irão fazer parte do plano aí de Adam Sander para tentar conquistar a garota. Só que o filme vai entrando numa confusão tremenda. Não só a Adam Sander está sensacional no filme, como a Jennifer Aniston, como eu falei para vocês, tem um protagonismo total ao qual ela fazendo o papel ali de ex-esposa ficou simplesmente sensacional. O filme é divertido, o filme é engraçado, Jennifer Aniston está nele. Então, ele tinha que estar aqui na lista. O segundo filme com ela é ele de 2011, Quero Matar Meu Chefe. Quero Matar Meu Chefe é uma das comédias mais hilárias que eu já vi nos últimos tempos. É um filme lá de 2011 que vale a pena ser conferido. Ao qual temos três personagens, entre eles Jennifer Aniston. E os três têm algo em comum. Os três odeiam os seus chefes. Então, como eles não conseguem pedir demissão e nem ser demitidos, os três têm a mesma ideia de pegar uma pessoa para matar os respectivos chefes. Só que, com certeza, irá dar uma confusão tremenda no decorrer do longa. Todo o elenco é bem legal, o elenco é bem utilizado durante o filme. Mas Jennifer Aniston tem o seu papel impecável no filme. É um filme ao qual ela manda super bem no seu trabalho, no seu desenvolvimento ali da personagem, querendo matar o chefe. É uma comédia bastante divertida que, se você não assistiu, aproveita a indicação e assista. O terceiro que eu vou indicar para vocês é ele de 2006, separados pelo casamento. Separados pelo casamento, Jennifer Aniston acaba de se divorciar do seu marido, sim. E os dois acabam ficando presos dentro do apartamento, só que sem olhar um para o outro, separados mesmo, literalmente. E os amigos deles tentam de tudo para fazer com que eles saiam para o mundo, que eles vão conhecer novos ares, que eles vão conhecer novas pessoas ali. Só que esses planos acabam não dando certo, então acaba tendo que ter ali a convivência com o inimigo. Os dois, mesmo separados, terão que morar juntos. E aí Jennifer Aniston morando com seu ex-marido no mesmo apartamento, é confusão na certa. O filme é sensacional, o filme é engraçado, o filme tem momentos icônicos, tem momentos bonitos, tem um romance ali no meio, sempre tem uma decaída ali dentre um ou outro. E Jennifer Aniston está simplesmente incrível no papel. Se você nunca assistiu, aproveita a indicação e assista. O próximo que eu vou indicar para vocês é ele de 2008, eu estou falando de Marley e eu, sim. Apesar do protagonismo do filme ser totalmente do cachorro, temos a Jennifer Aniston, então, filme que merece sim estar aqui na lista. Um filme bonito, que fez muita gente chorar, um filme com um final bastante triste. Temos a Jennifer Aniston, que acaba junto com seu marido, adotando o Marley, um cachorrinho filhote, dócil. Mas quando ele cresce, esse cachorro transformará a vida desse casal numa verdadeira confusão, destruindo casa, destruindo coisas, atacando pessoas, assim, acidentalmente. Marley transformará a vida deles num verdadeiro caos. Jennifer Aniston, assim como os outros filmes aqui dessa lista, também está sensacional. Tem os momentos bem tristes entre ela e o Marley ali, que quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. É uma comédia barra romance, barra drama ali com o cachorro, que vai te emocionar. Temos a Jennifer Aniston, então, tinha que estar aqui na lista. O próximo filme que eu vou indicar com ela é um terror, lá de 1993. Eu estou falando de Leprechal, o Duende. Sim, Jennifer Aniston já teve na sua carreira um filminho de terror. Se tornou um clássico já memorável, é um filme bem legal, ao qual ela era bem novinha, o seu pai comprou uma casa nova numa nova cidade, e eles vão morar lá. Só que nessa casa, no porão, está trancafiado um duende, o Leprechal. E a nova, ela estava começando ali na sua carreira aí, então não tinha aquela atuação esplêndida, mas tem a Jennifer Aniston no filme. Ela consegue até que divertir alguns momentos ali. Temos um duende no meio da história. É um filme bem legal, é um thrash digno de ser assistido. Tem a Jennifer Aniston, então tinha que estar aqui na lista. O penúltimo que eu vou indicar para vocês é ele de 2002, Por um sentido na vida. Esse filme é um dos filmes mais sérios que eu já tive o prazer de assistir com a Jennifer Aniston. Ele é um filme romance, barra drama, sensacional, e é uma das melhores atuações que eu já vi da atriz nos cinemas. Ao qual ela é uma balconista, e ela está tendo... Se separando de seu marido, está tendo problemas com relacionamento, então está querendo se separar, a sua vida não vem dando muito certo, ela tem um emprego de merda, ao qual ela não gosta, mas com o passar do tempo nesse serviço, ela acaba se apaixonando por um dos funcionários que trabalha ali com ela. E aí que a história do filme vai se desenvolvendo de uma história bonita, eletrizante, tem momentos ali bastante icônicos, tem bastante momentos tristes, pois ele mistura um pouquinho do drama ali. E a atuação da Jennifer Aniston está impecável nesse filme. De todos da lista, logicamente ela é boa em todos, tirando no Leprechal, né, que não é lá grande coisa, mas o resto aqui ela atua super bem. Mas por um sentido na vida, é a melhor atuação que eu já vi da atriz. Se você nunca assistiu, aproveita a indicação e assista. Então essas foram as minhas seis dicas de filmes com a Jennifer Aniston. Agora fica com você, Conor, e falar aí o sétimo e último filme dessa lista maravilhosa. E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Vim aqui novamente a pedido desse meu grande amigo, o Dereck, aqui do Cine. Dereck, que está fazendo essa lista maravilhosa de filmes com a Jennifer Aniston. E também me pediu para falar de um filme que ele sabe que eu gosto muito, que é dela com o Ben Stiller. Sim, um filme sensacional, maravilhoso e muito engraçado, que é, pra mim, de longe, um dos melhores filmes do Ben Stiller. E que a Jennifer Aniston brilha maravilhosamente. Estou falando aqui de Quero Ficar com o Polly, esse filme que conta a história do Ruben, que é um cara que é analista de riscos. Então, ele vive a vida dele sempre com cautela, sempre pautada em tudo que é risco, com os menores riscos possíveis, sempre tudo calculado, sempre sabendo aonde ir de uma forma pré-calculada, sempre com todo o cuidado do mundo. Ele é um cara totalmente focado nisso, que, após uma lua de mel desastrosa, acaba ficando solteiro novamente e reencontra com uma amiga da escola, que é exatamente a Polly, vivida pela Jennifer Aniston, maravilhosamente vivida pela Jennifer Aniston, que é uma garota completamente maluca, que não tem controle de nada, que deixa a vida levar, que vive um dia após o outro, que vive os riscos cotidianos a qual o Ruben prefere evitar. E assim, ele acaba se apaixonando por ela e a vida dele vira de ponta cabeça. Porque tudo o que ele nunca imaginou que ia fazer, ele acaba fazendo pra tentar conquistar essa doida que é a Polly. Esse filme, ele é sensacional, é maravilhoso, é muito engraçado, é de longe, como eu disse, um dos melhores filmes da linha de comédia, do Ben Stiller, e a Jennifer Aniston está maravilhosa. Cara, a cena dele na lua de mel, cara, é muito engraçado. O Mergulhador lá, Ruben e Popota Moses e Brás, é muito bom, gente. A Jennifer Aniston aqui, ela brilha demais, como a lista aqui é sobre ela, ela é sensacional, ela tem uma pegada de comédia, um timing muito interessante nesse filme, porque ela é bem espontânea, e a personagem dela também é espontânea, e consegue passar isso de uma forma maestral, com uma química sensacional entre os dois. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Quero ficar com o Polly, um filme sensacional, porque depois que você assiste, você pensa, eu também quero ficar com o Polly. Eu sou o Connery Castilho, aqui do Cinecone. Meu forte beijo, Dereck, espero ter mais uma vez cumprido aqui o seu pedido, tá? E se precisar, também de novo, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal dele, curte, compartilha, e bora lá! Valeu, Connery Castilho, aí por indicar esse filme, quero ficar com o Polly. Eu pedi para ele, porque eu não tenho muito conhecimento nesse filme. Eu sei que é um dos melhores da Jennifer Aniston, porque eu vejo várias pessoas falar, eu tenho um pouco um preconceito com esse filme que o Connery indicou, porque eu não gosto do Ben Stiller, né? O Connery sabe que eu não sou fã do ator, então, por isso que eu pedi para ele indicar esse filme, e ele indicou com maestria. assistam o filme, não sigam o meu conselho, sigam o do Connery, o Connery viu, vocês viram que ele falou que o filme é muito bom, então, dá uma chance também, assim como os outros dessa lista. Valeu aí mesmo, Connery, e valeu vocês, galera, por estarem assistindo mais um vídeo. Amanhã eu estou de volta para vocês que votaram, filmes para você entrar no espírito da Páscoa, do Coelhinho da Páscoa, do Chocolate, então amanhã teremos vídeo especial aí, com filmes para você assistir aí, e entrar no espírito da Páscoa, dos Coelhos. Valeu galera, beijão no coração e tchau.